Pegar a estrada para uma viagem pode ser sinônimo de tranquilidade e desapego, com todas as paisagens, a aventura, a descoberta de novos lugares. Porém, algumas estradas são capazes de acabar com essa tranquilidade, a não ser que você ame uma boa dose de adrenalina. No episódio de hoje você irá conferir as 10 estradas que certamente você não gostaria de dirigir. Já deixe seu like antes de começar o vídeo. Vamos começar! Passagem do Goa, França Esta estrada trata-se de um trecho permanentemente alagado entre a costa oeste da França e a ilha de Noa-Moutier, a cerca de 4 quilômetros de terra firme. Sim, você atravessa um pedacinho do mar de carro. Essa estrada só fica exposta por duas vezes por dia e somente durante uma ou duas horas, quando a maré baixa, tornando o caminho visível e acessível ao tráfego. Pelo resto do dia, que permanece inundado por 1,3 a 4 metros de água, a estrada não pode ser utilizada. Estrada do Oceano Atlântico Noruega Antes que você pense, essa não é uma estrada comum. A estrada do Oceano Atlântico possui pouco mais de 8 quilômetros de extensão e foi construída literalmente à beira-mar. Durante o percurso, os veículos passam por pequenas ilhas, Recife e oito viadutos construídos bem no meio do Oceano Atlântico. Foi construída entre 1983 e 1989. O trecho enfrentou durante o período em que estava em obras um total de 12 furacões. Tudo isso devido ao fato do local contar com intensas correntes de ar que ocasionam ventos fortes. Em períodos de tempo instável, o mar chega a se chocar com a estrada em diversos pontos. Ou seja, você pode estar muito bem dirigindo e ser surpreendido por uma onda batendo na lateral do seu carro. Zogila Pes, Índia Localizado na Índia, Zogila Pes é a rota central para as comunidades remotas e montanhosas do Himalaia. A estrada é extremamente estreita e insegura, mas não são somente suas condições físicas que a classificam como uma das mais perigosas do mundo. Outro fator que contribui para isso são os ventos violentos e fortes nevascas que muitas vezes afetam a região. Estrada do Cânion Skypers, Nova Zelândia Essa estrada é sem dúvida alguma um desafio para qualquer motorista e é até por isso que é necessário uma licença especial para dirigir por ela. A estrada é localizada em um desfiladeiro, é estreita, as pessoas dirigem rezando para não vir um carro na direção oposta e há um rio correndo logo abaixo. Todas essas características montam um cenário bastante arriscado. Rodovia Dalton, Alaska A rodovia Dalton, também conhecida como AK-11, é uma estrada de cascalho de 616 quilômetros de extensão e que ainda cruza lagos congelados. No inverno, a estrada acaba nos campos de petróleo no meio do mar congelado. Mesmo assim, a rodovia tem um fluxo de veículos nos meses de verão, cerca de 160 caminhões por dia e no inverno, cerca de 250. Os condutores dividem as pistas com caminhões que transportam cargas pesadas e geram espessas nuvens de poeira e lama que reduzem bastante a visibilidade. Não há sinal de restaurante de beira de estrada, nem postos de serviço para reabastecer ou fazer um lanchinho. Estrada de Tiananmen Mountain, China Essa estrada é conhecida também como Estrada para o Céu. Está localizada na montanha Tiananmen Mountain de Hunan, na China. Suas voltas e mais voltas, certamente, não são para os fracos de coração. Com um total de 99 curvas fechadas, foi construída com este número para simbolizar o céu, já que na cultura chinesa, o 9 é considerado um número de sorte, porque acreditam que o céu tem 9 palácios. No entanto, apesar dessa crença mística, esta estrada serpenteada é praticamente a mais perigosa de toda a China. Imagine só, fazer este trajeto que inicia nos 200 metros acima do nível do mar, para um íngreme de 1.300 metros, passando por 99 curvas acentuadas ao longo do caminho. Estrada de Ferry Meadows, Paquistão A estrada de Ferry Meadows, no Paquistão, é em torno da montanha Nangaparbá, com sua modesta altura de 8.126 metros. A estrada é totalmente sem manutenção, muito estreita, íngreme e não tem pavimentação. Não foi construído também qualquer tipo de proteção para conter os carros. Algumas pessoas até dizem que a parte final da estrada só pode ser feita de bike ou a pé, pois é muito perigosa para carros. Estrada de Las Yungas, Bolívia É considerada a estrada mais perigosa do mundo. Uma extensão de 80 quilômetros ligando as cidades de La Paz e a região de Yungas. É também uma das poucas rotas que ligam a floresta amazônica do norte do país à cidade de La Paz. Seu percurso é caracterizado por encostas íngremes e, em alguns trechos, a largura pode chegar a apenas 3 metros. Também na região, chuva, nevoeiro, lama e deslizamentos de rochas são comuns. Um dos mais famosos acidentes ocorreu em 1983, quando um ônibus saiu da estrada e mais de 100 pessoas perderam a vida. Em média por ano, são registrados 209 acidentes com 96 mortes. Estrada no túnel Gualiang, China Este é um túnel cavado dentro da montanha, mas que possui várias aberturas. Ele foi construído em 1972 por moradores locais e foi aberto ao público em 1º de maio de 1977 e dá acesso a uma pequena comunidade no topo da montanha. Um pequeno erro pode ser fatal, especialmente durante as estações chuvosas, onde essa estrada fica extremamente perigosa. Estamos chegando para o fim de mais um vídeo. Deixe aí nos comentários qual foi a estrada que você jamais iria querer dirigir. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e, claro, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que é postado aqui no canal. Até a próxima!